E aí BG, te trovei 5 da manhã lá na busca, viu? Eu tava metendo louco, irmão. Era minha casa, eu tava na minha casa. 5 da manhã é a melhor hora pra dar um raspa. Era o Lelê, cachorro. Só liga, que elas vêm de graça. Eu tô por aí na madrugada, caô, cipa, não volto pra casa. Dissonata na quebrada, na cintura acromada, skank e várias garrafas. Várias garrafas, várias garrafas. E aí DJ Nenê? Os moleque é monstro, come as putas de graça. Os moleque é monstro, come as putas de graça. O Jess anda pro capão Itaquera, Itaquera eu fui lá pra o posto. O Iggy é monstro, conhecido pelas... O VG é monstro, conhecido pelas... E o Nenê? O Nenê é monstro, conhecido pelas... O Nenê é monstro, caralho. Charity, calma, calma, calma. Essa é mais uma aqui de Jerenê, tá? Deus me ligue, socorro. Vamos pra próxima. Eu tô por aí na madrugada, caô, cipa, não volto pra casa. Dissonata na quebrada, na cintura acromada, skank e várias garrafas. Várias garrafas, várias garrafas. Os moleque é monstro, come as putas de graça. Os moleque é monstro, come as putas de graça. E lá do capão eu fui pra Itaquera, de Itaquera eu fui lá pra o posto. Os moleque é monstro, conhecido pelas... Os moleque é monstro... E aí, VG? O VG é monstro, conhecido pelas... Conhecido pelas... Charity, calma, calma, calma. Essa é mais uma aqui de Jerenê, tá? Deus me ligue, socorro. Vamos pra próxima. Socorro. Jerenê, cachorro, só liga... Só? Que elas vêm de graça. Eu tô por aí na madrugada Caô, se pá, não volto pra casa De sonata, na quebrada, na cintura... Eu tenho por aí... Eu tenho por aí... Se eu suscita?